A nobre senhorita Beatrice Wolfe estava do lado de fora de Armitage Hall, analisando a entrada com olhos críticos. O brasão funeral estava pendurado na porta, sem estar torto dessa vez. A colunata e as janelas estavam cobertas com faixas pretas de luto. Parecia adequado, digno de um duque. Não tivera tanta consideração com seu tio Armie, como ela e seu irmão Joshua sempre chamaram o antigo duque de Armitage. Só de pensar nos últimos anos de tio Armie, com seu hábito de sempre tentar passar a mão nela ou dar um tapa em seu traseiro quando Beatrice vinha visitá-lo, o sangue gelava nas veias. Em compensação, tio Maurice, que herdara o ducado depois da morte de tio Armie, a tratara com respeito e bondade. Ele e tia Lídia trouxeram luz, sorrisos e os bons tempos de volta ao lugar. Mas a morte pairava sobre a mansão mais uma vez. Beatrice sentiu os olhos marejados. Mal tinha acabado de remover todos os símbolos que indicavam a morte de tio Armie. Dois duques mortos em questão de meses. Aquilo era uma verdadeira desgraça. Desgraça mesmo. Sheridan apareceu na porta, pálido como um fantasma depois daqueles últimos dias. O primo fora muito próximo do pai e era quem mais estava sofrendo com a morte dele, sendo superado apenas por tia Lídia. Sem dúvida, Haywood, irmão de Sheridan, também sofreria. Mas como estava no exército e provavelmente ainda sequer havia recebido a notícia do falecimento do pai, não havia como ter certeza. Sheridan abriu um sorriso sem vida. Queira me desculpar, Bea, mas minha mãe pediu para eu verificar novamente se Gray já chegou, disse ele, olhando para a entrada de carruagens atrás dela. Acho que ainda não. Se tivesse chegado, haveria uma carruagem monstruosamente grandiosa aqui fora. Beatrice riu. Gostava do primo. Aos 28 anos, era apenas dois anos mais velho do que ela e a fazia se sentir à vontade perto dele. Ninguém da família era muito cerimonioso, mas Sheridan, em particular, não era nem um pouco, embora isso, sem dúvida, fosse ter de mudar. Você mesmo terá uma carruagem monstruosamente grandiosa agora que é o duque de Armitage. É muito provável que não, disse ele aparentando enorme tristeza. Temo que o ducado esteja em péssimo estado. Não temos dinheiro para carruagens grandiosas. Com sorte, eu talvez consiga resolver isso, mas vai levar tempo. Eu não esperava herdá-lo tão rápido. Eu sei. Sinto muito por isso. Como está-te a Lídia? Sheridan suspirou e, então, observando o bosque além dos jardins luxuosos, ficou tenso. Nada bem. Tudo foi muito repentino. Hum, seu irmão, ele está pensando em vir ao funeral? Beatrice engoliu em seco. Joshua era uma pessoa difícil para dizer o mínimo. Tenho certeza que sim. Era mentira. Ela não tinha como ter certeza de nada em relação a ele, mas as palavras pareceram tranquilizar o primo. Que bom. Nós não o vemos tanto quanto gostaríamos. Eu não o veria se não morássemos na mesma casa. Joshua não gosta muito de gente. Bem, isso era um eufemismo. Não que ela o culpasse, considerando as circunstâncias, mas Beatrice faria das tripas coração para convencê-lo de que ir ao funeral era o mínimo que devia aos novos moradores de Armitage Hall. Principalmente a Sheridan, o novo senhorio, que poderia muito bem tirar deles, quando bem entendesse, a antiga casa de contradote, destinada às viúvas dos duques. Principalmente porque agora a mãe de Sheridan era uma duquesa viúva e talvez preferisse morar na casa que era dela por direito. Beatrice não queria pensar nisso. — Existe algo mais que eu possa fazer para ajudar tia Lídia? — Conjurar meu meio-irmão em um passe de mágica? Perguntou ele, passando a mão pelos cachos castanho claros. — Desculpe. — Tenho certeza que ele logo estará aqui. Sheridan deu uma risada amarga. — Eu não tenho tanta certeza, sim. Nem sei ao certo se ele recebeu as cartas que nossa mãe mandou. Às vezes, acho que meu irmão se esqueceu de que tem uma família, sempre muito ocupado em ser o tão importante duque de Greycourt. Ela não sabia o que dizer. Embora ainda não tivesse conhecido o tão importante duque de Greycourt, lera notícias escandalosas o suficiente para saber que não gostaria nem um pouco dele. Por exemplo, diziam que ele tivera vários encontros ilícitos com mulheres, cada uma mais linda do que a outra. E isso já era suficiente para deixá-la de sobreaviso, pois parecia muito confinado tio Armin. — É verdade o que estão dizendo nos jornais? Perguntou ela. — Que seu irmão administra uma rede secreta de solteiros libertinos? — Para ser sincero, não faço a mínima ideia. Grey não conta nada do que faz. Até onde eu sei, ele poderia muito bem estar administrando pensões de caridade enquanto dorme. — Duvido muito. Resmungou Beatrice. Mas, percebendo que tinha acabado de insultar o irmão de Sheridan, apressou-se em acrescentar. — Mas essa história sobre a rede de libertinos parece mesmo inventada. Por que manter o negócio em segredo, por exemplo? Um duque pode fazer o que lhe der na telha com a certeza da impunidade. Por que não ter uma rede de devassidão regular? Além disso, o que querem dizer com uma rede? Parece algo como um clube. Seria um clube? Imagino... Ela logo percebeu que, como sempre, estava tagarelando. Sheridan certamente parecia achar graça. Era melhor parar. De qualquer forma, duques são bons com essa história de clubes. Creio que provavelmente seja apenas um clube. Um clube que mantém a ralé bem longe. Porque os duques também são muito bons nisso. Principalmente Greycourt, pelo que Beatrice ouvira. Ele era incrivelmente rico. Podia comprar o clube que quisesse. Essa fortuna supostamente foi toda adquirida graças a seu temperamento implacável nas negociações. O duque poderia muito bem destruir quem quisesse. Talvez fosse por isso que a sociedade sempre lhe dava ouvidos. Ou, talvez, porque ele só falasse quando tinha algo importante a dizer. Apesar da preocupação com a tia, Beatrice preferia que ele não viesse. Homens assim a deixavam exasperada. Não que ela tivesse conhecido muitos, mas os poucos que conhecera, por intermédio de Tio Warmy, não deixaram uma boa impressão. Sheridan soltou um suspiro profundo. Seja como for, acho que contagiei você com a irritação que sinto em relação a ele, não é? Juro que não foi minha intenção. Você já nos ajudou tanto. Sheridan fez um gesto vago para as janelas e então acrescentou. Tudo isso, lidar com a organização e os detalhes do funeral. Manter os livros contábeis da casa. O que teria sido de nós sem você? O elogio aqueceu o coração de Beatrice. Talvez Sheridan não estivesse com pressa de expulsar os dois, Joshua e ela, da propriedade. Obrigada. Eu gosto de ser útil. Principalmente para a tia. Lydia era diferente de todas as mulheres que Beatrice conhecera. Cheia de disposição e vigor, com um coração bom e uma mente afiada. Exatamente como Sheridan. Sheridan fez um gesto para a porta. Melhor eu entrar agora. Minha mãe quer que eu escolha a roupa com que ele será enterrado. Disse, engolindo em seco. Disse que não suportará essa tarefa. Pobre homem. Eu entendo. Você é um bom filho. Tento ser. Sheridan olhou para o portão novamente, endurecendo o olhar, e então acrescentou. Falando em filhos, avise-me no instante em que Gray chegar, por favor. Claro. Ele deu alguns passos para entrar e parou. Ah, mais uma coisa. Minha mãe me pediu para dizer que vai continuar ajudando a preparar seu debut, está bem? Talvez só um pouco mais devagar. Beatrice tinha se esquecido completamente daquilo. Ah, diga para ela não se preocupar com esse tipo de coisa agora, pelo amor de Deus. Eu vou ficar bem. Na verdade, minha mãe lida melhor com as coisas quando está envolvida em um projeto. Ela ficou chocada quando soube que você nunca foi apresentada adequadamente à sociedade. Está decidida a resolver essa questão. É muito gentil da parte dela. Embora também fosse intimidador. Beatrice se sentia muito mais à vontade caminhando pelos bosques com os cães de caça do que em salões de festa. Obrigado. Obrigado.